Boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje vamos discutir algo sério aqui no canal, algo que está acontecendo no nosso dia a dia e eu gostaria que vocês nos acompanhassem mais nesse vídeo, beleza? Roda a vinheta! Galera, então, mais um vídeo para vocês e hoje, como já comentei, vamos falar de algo sério. O título desse vídeo já fala tudo. Trânsito. Hoje, algo que está matando muito, está destruindo famílias, está machucando pessoas, vamos dizer assim, né? O trânsito hoje é algo que, acredito eu, que é uma das coisas que mais mata no nosso país. Se não, será que mais mata, né? Então, quero dizer para vocês que o título foi pensado sobre isso. Trânsito. Uma arma apontada para você. Pois é, galera. O trânsito é a mesma coisa que você pegar uma arma e apontar para alguém. Se você não souber utilizar essa arma, você vai matar, você vai ferir, você vai machucar. E assim é o nosso trânsito. Nosso trânsito hoje é pessoas sem, muitas vezes, sem um treinamento adequado, sem uma preparação para estar conduzindo um veículo automotor, né? Não só um carro, uma moto, um caminhão, uma carreta, até mesmo um avião, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa que utilize motor, isso pode matar. E a minha indignação com isso, galera, é porque eu estou vivendo na pele todo dia isso. Eu ando indignado. Por onde a gente passa, nas rodovias, nas cidades, as pessoas não estão respeitando mais ninguém. Pessoas essas que muitas vezes não fazem por querer. Elas fazem porque não estão preparadas para poder estar conduzindo aquele veículo, né? Muitas pessoas hoje estão reclamando que a CNH, para tirar uma CNH, está caro. Eu acho até que está barato. Porque pessoas estão pagando para matar. Estão pagando para se preparar para matar. Porque, na verdade, elas não estão tendo um treinamento adequado para poder conduzir aquele veículo. Eu tenho pensado dessa forma. Talvez você que esteja do outro lado não esteja pensando assim. Mas eu estou vivendo todo dia, galera. Todo dia nas estradas. Todo dia pessoas fazendo coisas totalmente erradas. Pessoas fazendo ultrapassagens para o lugar errado. Pessoas entrando na contramão. Pessoas conduzindo de forma errônea, de forma com que pode prejudicar o próximo. Muitas vezes, essas mesmas pessoas não estão querendo fazer algo mal. Mas, automaticamente, por elas não estarem preparadas para isso, elas estão fazendo as coisas erradas. Eu estou indignado, galera. Você vê numa rodovia rodovia. Pessoas, carros, veículos, caminhões também, saem no acostamento sem ao menos olhar para o lado. Verificar os retrovisores para ver se não vem um veículo. No meu caso, um veículo pesado. Se um carro, um caminhão subir na rodovia e eu vier embalado, automaticamente, dificilmente eu vou conseguir parar em poucos metros. Porque caminhão é pesado. Se estiver carregado pior ainda. Então, algo que tem me indignado muito. Há uns dias atrás, eu venho na rodovia, ali em Santa Catarina, cruzei Itajaí, sentido São Paulo. Itajaí, navegantes, tem uma pontezinha depois da entrada de navegantes. Em seguida que eu passei ali, sentido Joinville, vamos dizer assim, né? Na BR-101. Um policial rodoviário, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, simplesmente sai do acostamento e sobe a rodovia, acredito, a 30 km por hora. Um policial ou uma viatura que talvez teria que dar exemplo para nós, né? Eles são os nossos exemplos, eles têm treinamento para isso, fazendo esse tipo de situação. Fez com que os caminhões que estavam na minha frente, eu vinha bem antenado, né? E eu vinha devagar também. Os caminhões, dois caminhões que tinham na minha frente, tiveram que frear bruscamente para não bater naquela viatura. Simplesmente o policial seguiu na velocidade que ele estava, fez uma tranqueira para trás, vários veículos tiveram que frear e ficar naquela, né? Seguindo ali porque não tinha como ultrapassar. E por isso mesmo, a gente não tem nem como reclamar de uma coisa dessa, né? Então são coisas que as pessoas que teriam que dar exemplo não estão dando exemplo hoje. Mais uma situação, galera, que eu quero comentar com vocês, é sobre algo que aconteceu na minha família há uns dias atrás. No último dia 25 de outubro, na cidade de Curitiba, acabei perdendo um sobrinho. Três aninhos, né? Uma vida toda pela frente por causa de um incidente de trânsito. Incidente esse, talvez, eu estou falando assim, mas talvez não tenha sido um simples incidente. Um cidadão alcoolizado, na contramão, né? Pegou o meu sobrinho, bateu no meu sobrinho, arremessou ele longe e acabou vindo a falecer. Nossa família acabou tendo um momento totalmente difícil. Acabamos perdendo um menino de três anos, né? Por causa de uma imprudência de um cidadão. Alcoolizado com 0,23% de álcool no sangue. Um cidadão que estava conduzindo na contramão. Isso que eu estou falando para vocês, eu não estou falando da boca para fora. Tudo foi feito perícias, né? Tem várias reportagens, se vocês procurarem na internet, nas redes de televisão de toda a região de Curitiba, eu acho que todo o país passou essa reportagem. Então, indignação. Uma pessoa simplesmente que saiu de casa para matar. É dessa forma que eu estou pensando. Porque se você bebe, você ingere álcool, pega um veículo, anda em alta velocidade dentro de uma cidade, né? Andando na contramão, automaticamente você saiu para matar. Ou seja, você pegou uma arma e saiu para matar. Você pegou uma arma e puxou o gatilho. É mais ou menos assim que eu estou pensando hoje referente a essa situação. Não é porque o meu familiar poderia ser o familiar de qualquer um de vocês. Se coloquem no lugar. É indigna. É... deixa a gente frustrado pensando no quanto... o quanto aquela pessoa não pensou que poderia destruir uma família. Ele não destruiu só a nossa família, ele destruiu a família dele também. Ele destruiu a família porque a mãe dele, os pais dele, acredito que são pessoas boas e que estivessem em casa esperando ele. Esse cidadão hoje está preso e se Deus quiser ele vai continuar preso porque o que ele fez foi uma imprudência. Foi... simplesmente puxou o gatilho, né? É... pra matar. Esse cidadão, ele destruiu sonhos. Esse cidadão, ele destruiu... é... um futuro dessa criança. Três aninhos de idade, galera. 25 de outubro de 2019 aconteceu essa situação. Entre 6 horas da tarde, ou seja, 18 horas e 19 horas. Não sei exatamente o horário exato, mas foi dentro desse horário. Algumas pessoas que vão ver a reportagem vão comentar lá, pois é, mas ele largou a mão da pessoa que estava com ele, no caso era uma vizinha da minha cunhada, largou a mão, né? E foi um descuido. Foi. Com certeza isso também aconteceu. Só que ele estava perto da calçada, no lado contrário do que deveria vir o carro. Né? O carro não deveria estar passando naquele local. O carro deveria estar do outro lado da rua. Uma rua que não tem acesso pra andar correndo. É uma rua curta. Então, essa rua é uma... tem que andar numa velocidade bem reduzida. E esse cidadão estava em alta velocidade. Esse cidadão deveria estar andando sóbrio. E ele estava alcoolizado. Então, algo que... Pra mim, não penso de outra forma que não seja ele ter puxado um gatilho. Ele fez isso inconsciente? Não. Eu, pra mim, ele fez consciente. Porque no momento em que ele pegou o veículo alcoolizado, andando em alta velocidade, numa rua, onde a velocidade talvez seja 20 por hora, eu até poderia pegar um trecho do vídeo e colocar pra vocês. Mas eu não vou fazer isso, porque... machuca demais os familiares. Nos machuca demais. Então, galera, isso que aconteceu com nossa família tem acontecido todos os dias, em todos os lugares do nosso país. Pessoas morrendo por causa de imprudência. Há um mês ou dois meses atrás, na cidade de Pelotas, uma menina também vinha atravessando a rua, né? Tava na calçada. Um carro entrou na preferencial, um outro bateu, rodou e acabou pegando ela. Essa menina era da minha cidade, nossa, minha conterrânea. Também uma família totalmente destruída por causa de um trânsito que as pessoas não estão cuidando. Pessoas que não estão preparadas pra andar com veículos. Então, galera, hoje, fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu... o meu alerta a todos. Vamos cuidar isso aí. Se você pegar, ver uma pessoa alcoolizada, denuncie. Se você ver uma pessoa embriagada, querendo subir no carro e andar nas ruas, denuncie, pessoal. Se você bebeu, pega hoje, tem vários meios de... que não seja só os táxis, né? Tem outros meios que você pode pegar pra ir pra casa. Não ande de veículo alcoolizado. Pense no que você poderia fazer não só pra você, mas pra sua família ou pras famílias dos outros. Antes de pegar um caminhão igual esse aqui, veja se você está bem preparado pra isso. Será que você está preparado pra conduzir um caminhão? Será que você está preparado pra conduzir uma moto, um carro? Será que você está preparado pra andar num ônibus? Isso que eu digo pra você. Pense. Analise. Será que você quer andar com essa arma na mão? Será que você está preparado? Você está preparado emocionalmente? Você está preparado pra poder andar com essa arma? Que o veículo nada mais é que uma arma. Galera, então assim, hoje, peço pra vocês. Quem estiver vendo esse vídeo, compartilhe. Não é pro canal, não é pro canal crescer, não é pra o Facebook crescer, pessoas me veem, eu não quero nem que olhem pra mim, eu quero que escutem esse áudio. Eu quero que as pessoas compartilhem e ajudem a mostrar que as coisas andam erradas no nosso país. Outra coisa que eu vou falar, os políticos, os políticos do nosso país, falam em saúde, falam em educação. O trânsito é educação. Você tem que estar preparado, você tem que ter uma boa educação para poder conduzir no nosso trânsito. Você tem que ter uma boa preparação. Então, a educação está dentro do que os políticos falam, de trazer educação pro nosso país. Galera, quando se fala em saúde, o trânsito faz parte da saúde também. Então, os políticos vejam a saúde, a saúde do nosso trânsito. No momento que der um acidente, esse cidadão, ele vai para um hospital, certo? Então, o trânsito tem a ver com saúde também. Não é verdade? Então, políticos, vejam, tentem criar leis, tentem colocar em vigor aquilo tudo que muitos falam e poucos fazem. Esse é meu alerta. Mais policiamento, mais preparação desses policiais também para conduzir essas situações. precisamos que o governo esteja fazendo algo para que isso deixe de acontecer. Fica aqui minha indignação mais uma vez falando. Espero que todos tenham entendido. Preciso que vocês compartilhem isso, divulguem, comentem, porque isso não pode ficar da forma que está. Hoje sou indignado. A família daquela menina da minha cidade natal que faleceu em Pelotas, no trânsito, está de luto também. Essa dor, pessoal, acredito que não vai passar. Ela pode amenizar, mas passar não vai. Então, se coloquem no lugar dessas pessoas e nos ajudem a divulgar esse vídeo, fazer com que isso se espalhe e que as pessoas que precisam verdadeiramente assistir esse vídeo cheguem a elas. Beleza? Muito obrigado. desculpa aí. Desculpa aí a forma que eu falei hoje. Geralmente não é dessa forma meus vídeos, mas a indignação está tanta, as coisas vêm acontecendo a cada dia e a gente não vê melhora. Então, eu como um profissional do volante, um profissional da estrada, precisava desabafar, precisava falar o que eu estou sentindo. Beleza, galera? Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida que está assistindo esse vídeo. Tá bom? Um abraço a todos e fui. E aí E aí E aí